Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Para quem vai assistir esse vídeo de manhã, bom dia! Para quem vai assistir à tarde, boa tarde! Para quem vai assistir à noite, boa noite, pessoal! Aqui para mais um vídeo, né? Para vocês! Hoje, pessoal, nesse vídeo eu vou estar fazendo um coquinho crocante! É uma delícia! E eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu coquinho crocante! Tá bom, pessoal? Acompanhe aí, que eu vou ensinar aí, né? Para quem não sabe, né? Muitos já sabem, mas eu vou ensinar a minha maneira de eu fazer e para quem também não sabe fazer a partir de agora, meu amigo, minha amiga! Meus amores, vocês vão aprender comigo, tá bom? Vou ensinar direitinho! Eu gosto dessa maneira, uma delícia! Eu gosto desses coquinhos assim, crocante de coco! Mas o meu esposo, ele gosta muito mais! Ele gosta muito de... Quando é coco, se refere a coco, ele ama! Então, bora lá fazer comigo aqui? Então, pessoal, aqui, ó, eu tenho 400 gramas de coco em cubinho, tá? Corta ele pequenininho, ó! E 200 gramas de açúcar E 3 colheres de água Tá bom? Eu vou jogar o açúcar A água E o coco Não tem muito segredo, não! Agora nós vamos deixar a água, o açúcar desmontar, né? Soltar o açúcar Se vocês quiserem cortar mais pequenininho, pessoal, vocês podem estar cortando Aqui eu prefiro assim, tá vendo? Desse tamanhinho Se vocês quiserem também tirar a casca, pode! É que eu prefiro com a casca Fica delicioso, pessoal! E enquanto vai fervendo aqui Vou conversando um pouco com vocês É... Quero saber como é que vocês estão aí Está todo mundo bem? E também pedi pra vocês Comenta aí como é que vai... Como é que ficou o meu... O meu pouquinho crocante Né, pessoal? E eu gosto de estar fazendo as coisas Pra mostrar pra vocês Agora essa água vai dar uma fervidinha E vai secar Depois que ele secar Aí vai... Vai ficando duradinho o coco Isso é bom demais, viu, pessoal? Crocante mesmo Uma delícia Olha lá, pessoal Já tá fervendo Dá pra vocês verem aí, ó Já tá fervendo Vamos esperar dar uma cozinhadinha, né? Aí ela cozinha um pouco nessa água Tá vendo? Aí depois Que ele chega no ponto Tá vendo? 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 Se inscreva no canal 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 E ativa o sininho, tá pessoal? Pra quando eu postar mais vídeo O YouTube fazer meus vídeos chegar até vocês, tá bom pessoal? Já tá começando a dourar Fica douradinho E o cheiro pessoal que tá aqui Hum, vocês não tem ideia do cheiro Muito cheiroso Cheirinho muito bom E aí 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 E aí, deixa eu ir embora. tá vendo aí pessoal como tá ficando já ó agora vai dar uma douradinha ficando até pesado para mexer agora tá vendo aí pessoal tá chegando o ponto final já olha aí ó já ficou pronto tá vendo agora eu vou colocar no prato que já tá untado ó já untei ele tá vendo aí ó agora pessoal eu vou esperar esfriar né porque agora vai dar uma esfriadinha aí depois eu já volto mostrando para vocês como que ficou tá bom aí já dá para vocês ver ó que delícia é muito bom isso aqui tá bom já volto com vocês depois dele frio para mim provar como ficou tá bom olá pessoal já ficou pronto ó já fica tudo separadinho ó tá vendo já esfriou agora a gente vai provar mas só quem vai provar é minha neta que chegou aqui agora dá oi pessoal oi pessoal é a stefani é ela vai provar vem mais um pouquinho que foi só ver você e vai falar vou mostrar para vocês como que ficou o meu pouquinho crocante pegar uma aqui para ela que menina não ela não vai conseguir nem não eh oi se quiser oi se no um lo Paulo Patel ela falou que ficou ó que nem sempre eu falo show de contala e é isso aí ó aqui acaba mais esse vídeo né terminando por aqui é deixando um beijinho no coração de todos vocês e falando pra vocês que eu amo vocês vocês moram no meu coração tá bom tchau tchau e até o próximo vídeo se deus quiser e eu sei que ele quer beijinho no coração de todos tchau tchau